Olá, sou o professor Átila Monteiro, da Faculdade de Itaberaí. Estou aqui no CRC, vim participar da palestra em comemoração ao Dia do Contador. Um dia muito, muito bom sobre reforma trabalhista e também sobre as mudanças do Simples Nacional. Eu parabenizo todos os contadores, em especial os do município de Itaberaí. Obrigado.